Olá pessoal, bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso canal no YouTube História Grêmio. Hoje começou a temporada 2022 para o Grêmio, o Grêmio que fez sua apresentação agora há pouco às 15h com a representação de 17 jogadores. Estavam presentes hoje os goleiros Breno e Chapecó, os zagueiros Pedro Jeromel e Bruno Alves, os laterais Léo Gomes, Orejuela, Nicolas e Diogo Barbosa, os volantes Thiago Santos, Fernando Henrique, Sarará e Lucas Silva, o meia Benítez e os atacantes Diego Souza, Churim, Ferreirinha e Janderson. Não estiveram presentes na apresentação hoje Douglas Costa, Vija Sante, Campas, Jonathan Robert e Kahneman. Kahneman evidentemente, que fez uma cirurgia agora há pouco e o Grêmio deu mais uma semana para que ele pudesse descansar e se recuperar para chegar na melhor forma possível ao Grêmio. O Grêmio acabou de comunicar há pouco que alguns jogadores não estiveram presentes na apresentação dos atletas hoje por causa do Covid, como Douglas Costa, Rodrigues, Michael Campas e Jonathan Robert e dois jogadores que estavam com sintomas como Vija Sante e Bob Sim foram por precaução também afastados. Então esses jogadores já estão em isolamento e o Grêmio começa a temporada 2022 com alguns casos de Covid, como infelizmente muitos clubes espalhados pelo mundo voltam a ter essa onda do Covid agora. É algo que infelizmente ainda vai nos acompanhar por um bom tempo, mas o Grêmio explicou há pouco o motivo da ausência desses jogadores e todos nós aqui após a apresentação estávamos perguntando onde está Douglas Costa, onde está Campas, Vija Sante e o Grêmio acaba de informar o motivo da não apresentação desses atletas hoje à tarde. O Grêmio que vai ter uma temporada curta, como disse o presidente Romildo Bolzano, no seu discurso, disse que o Grêmio tem uma temporada curta porque o ano se encerra em novembro e ele tem razão em virtude da Copa do Mundo, que será realizada em dezembro, mas será um ano extremamente intenso e o presidente voltou a falar que o Grêmio vai subir, não disse nessas palavras, mas com o ânimo de que o Grêmio subirá, que não disputará esse ano competições sul-americanas, disputará apenas três competições, mas voltou a falar que o Grêmio caiu por acidente. É uma opinião do presidente do Grêmio que eu discordo totalmente, o Grêmio não perdeu número significativo de partidas por acidente, mas bola pra frente, vamos tocar o ano e reiniciar. O Grêmio que teve a fala de Diego Serri, falando pros jogadores, falando pra quem estava ouvindo e vendo pela transmissão oficial, Wagner Mancini falou brevemente também, na minha opinião achei o Wagner Mancini um pouco pra baixo, um pouco desmotivado nessa representação, Denis Abraão dizendo que dentro de campo é com os atletas fora de campo é com ele e assim o Grêmio recomeça essa sua jornada em busca do retorno pra primeira divisão, pro futebol de elite. Não foi, na minha opinião, uma apresentação animadora, achei o ambiente muito pra baixo, os discursos também proforme, com pouco entusiasmo, a cara dos atletas também sem nenhum entusiasmo, mas isso é apenas a minha impressão. Achei que poderia ser melhor organizado a apresentação dos atletas hoje, com várias cadeiras faltantes, isso parece que mostra uma desmobilização, que nem todos estão juntos, poderia ter sido melhor formulada essa apresentação hoje, mas como disse pra vocês, é a minha opinião. Eu espero que o Grêmio recomece agora com força, que faça suas avaliações físicas, que coloque os atletas em forma, que o Grêmio comece a treinar de uma forma efetiva, significativa, com padrão de jogo, que consiga contratar mais alguns jogadores pra reforçar o nosso elenco, pra que finalmente a gente possa subir esse ano, que é o objetivo principal do Grêmio, que temos também o Gauchão e a Copa do Brasil, mas efetivamente o retorno na primeira divisão é o que importa pra todos nós nessa temporada 2022. Senti falta ali, mas não era um momento apropriado da imprensa fazer perguntas, pra gente ter um debate mais transparente e pudermos ter alguns retornos sobre contratações, sobre a falta de alguns atletas que foi explicado agora, há pouco recentemente, pelo Grêmio. Mas vamos em frente, é um ano difícil, um ano duro pro torcedor, embora curto, como disse o presidente, mas um ano extremamente intenso, e todos nós aqui na torcida, pra que o Grêmio possa engrenar nesse início de ano, que o Wagner Mancini consiga colocar o seu padrão de jogo, e que esses reforços que o Grêmio vem trazendo, embora inicialmente não animadores, possam sim dar todo o recado que a torcida precisa, porque temos ao longo da história do Grêmio vários exemplos de atletas que vieram aqui desacreditados e que saíram do Grêmio posteriormente como ídolos, e todos nós torcemos pra que isso aconteça com quem está entrando no plantel agora, que o Grêmio consiga todo o êxito pra essa temporada 2022. Grande abraço e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!